Música Estamos de volta com o meu, com o seu programa na Miri E olha só, quero fazer uma pergunta pra você que está em casa Você costuma comprar produtos ou adquirir serviços pela internet? Algumas pessoas preferem essa comodidade Mas olha minha gente, tem muitas pessoas que não confiam nesse tipo de serviço online E é bom você que costuma comprar pela internet Ficar atento pra não se tornar uma vítima de golpes Acompanhe comigo na reportagem Quem nunca utilizou as páginas da internet ou até mesmo aplicativos Para realizar uma compra ou solicitar serviços? Nessa nova era digital, todo mundo passou por essa experiência Lívia Tavares foi do céu ao inferno em poucos dias Ela utilizou um site para encontrar um buffet que pudesse organizar a festa de casamento dela Encantada com as fotos que viu na página da empresa Ela conversou com a promoter, escolheu a decoração E todos os detalhes foram acertados e fechado em 3.500 reais Tudo parecia um sonho Se não fosse o resultado totalmente adverso do planejado Foi quando eu entrei na festa que não era o que eu pedi Era tudo diferente E as coisas não eram da foto que ela me falou que ela tinha De toda essa história o que mais entristece a vítima é que até as fotos de um dos momentos Mais marcantes de sua vida não foram entregues porque a organizadora da festa Também não pagou o fotógrafo Sim, o serviço estava incluso O rapaz ficou de entregar para a gente Aí ela ficou me enrolando, me enrolando Todo dia eu mandava mensagem, ela falou que ele já vinha entregar as fotos e não veio Aí eu queria pedir para o fotógrafo, caso ele me veja Que trabalhou para a Gisele Que me procure, que a gente vai pagar o nosso álbum A gente quer o nosso álbum Casos como o da Lívia se tornaram mais comuns nos últimos anos Por isso a Delegacia Interativa tem trabalhado para inibir esse tipo de ações Ela tem que vir à Delegacia Interativa Fazer um registro Aqui nós atendemos pessoalmente Se ela também achar que ela quer fazer o registro pela página da Delegacia Interativa Também é possível Mas mesmo assim ela tem que depois, após o registro Se dirigir à Delegacia Interativa Para então agendar Para ela ser oitivada Dar melhores informações E a partir daí a Delegacia estarta um procedimento De solicitação de quebra daquele portal Se por exemplo ela não conhece o autor do fato Lívia, hoje casada e mãe de uma menina Voltou a recorrer à internet para fazer a festinha da filha E dessa vez deu certo Com a boa e má experiência Ela alerta Antes de procurar tem que verificar a pessoa E também Eu não sei nem como falar A gente confiou bastante na moça E fomos enganados Muito cuidado então meu povo Você que compra pela internet Todo cuidado é pouco Então preste bem atenção Quando você for fazer uma compra Tá certo então 11 horas meu povo Horário de almoço Programa da Mira vai encerrando Mas amanhã nós temos compromisso marcado Às 10 da manhã Tá certo Eu te espero então Grande abraço Fique tranquilo Ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na Mira Eu vou chamar ela A minha amiga Marcia Lasmar Que hoje veio de amarelo Está belíssima Não é amarelo É gema Gema de ovo Ah, gema de ovo Entendi Tá, gosto mais Que tem proteína Tem nutrientes e tal E tal Bom dia Luiz Um beijo pra você Muito obrigada Tchau, tchau Me entregando Não é nenhum bastão Como é o Cassetete Me entrega o Cassetete Que o programa agora é comigo Tá bom?